O barulho da panela mais animada do Brasil Onde estão os que se levantaram pra me acusar? Onde estão os que se levantaram pra me derrubar? Me julgaram e disseram que eu não iria conseguir Os que se levantaram já não estão aqui Eu tenho um Deus que é o Deus do impossível E me deu forças e alegrou o meu coração Me levantou e me deu o livramento Meus inimigos, ele trouxe em minhas mãos Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto foi minha mãe Se era o meu Deus Eu tenho um Deus que estava com Deus Eu tenho um Deus que estava comigo A brigação do mundo que deu seu respiro Nada vai me parar Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Onde estão os que se levantaram pra me acusar? Onde estão os que se levantaram pra me derrubar? Me julgaram e disseram que eu não iria conseguir Os que se levantaram pra me acusar? Eu tenho um Deus que é o Deus do impossível Que me deu forças e alegrou o meu coração Me levantou e me deu o livramento Meus inimigos, ele trouxe em minhas mãos Eu tenho um Deus que estava dormindo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto foi minha mãe Se era o meu Deus Eu tenho um Deus que estava dormindo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto foi minha mãe Se era o meu Deus do impossível Eu tenho um Deus que estava dormindo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto foi minha mãe Se era o meu Deus Se era o meu Deus Eu tenho um Deus que foi crucificado Eu tenho um amigo Abriu minha sepultura Me deu o seu respiro Nada vai me parar Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto ele me amava Esse é o meu Deus Meu Deus, a lua crucificada lhe teve comigo Abriu-me a sepultura, me deu o seu espírito Nada vai me parar Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus